Já que você falou sobre essa liderança de Jair Bolsonaro, Pavi, o ex-presidente fez uma outra aparição pública hoje, foi na cerimônia de posse da esposa, presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro tomou posse nesta terça-feira como a nova presidente do PL Mulher. O evento, que aconteceu em uma grande cerimônia em Brasília, teve direito à participação de Jair Bolsonaro por videochamada. Em seu discurso, a ex-primeira-dama disse que trabalhará para aumentar a presença feminina na política e na sociedade. Vamos juntas fazer da nossa dor a nossa luta. Precisamos unir forças e não podemos continuar assistindo nos jornais os nossos direitos serem violados até mesmo em um momento de dor, onde mulheres buscam atendimento médico ou em um dos momentos mais sublimes de uma mulher que é ser mãe, serem abusadas quando estão anestesiadas. Não vamos passar por essa vida sem ter deixado um Brasil mais justo, inclusive minha comunidade surda, sem barreiras de comunicação para as próximas gerações. E aqui eu cito Coralina, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Em sua breve fala, Bolsonaro se emocionou e defendeu a luta pela liberdade. Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria... de estar presencialmente neste evento, ao lado da minha esposa e da minha família. Mas, a vida não se faz momentos felizes e momentos tristes e tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que neste momento, difícil para todos nós brasileiros, teria que ser dessa forma. Por vezes, temos que sofrer para darmos valor àquilo que está ao nosso lado. e, por vezes, nós desprezamos. Começo com você, Cláudio Dantas. Suas impressões, Dantas, sobre esse desabafo do ex-presidente hoje. Bom, dois presidentes chorando aí, né? O Lula, na entrevista, também chorou. O Bolsonaro, agora, também chorou. Se emocionaram, naturalmente. A política é feita disso, né? Claro que, às vezes, o choro é de... A lágrima é de crocodilo, né? Às vezes, é uma encenação. Mas eu não acredito. Acho que, em ambos os casos ali, o Lula, ele acredita mesmo que é inocente. Então, não adianta a justiça dizer o contrário em três instâncias. E ele, agora, ficou satisfeito porque o Supremo, a realidade da cabeça dele foi alinhada à realidade do Supremo. Ele foi encaixada na cabeça. Em relação ao Bolsonaro, naturalmente, deve ser difícil para ele. Está longe do país, está longe da mulher. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele deve ficar orgulhoso de ver a ex-primeira-dama aí assumindo uma posição de liderança. Ela tem uma construção a fazer da sua persona política. Tem muito aprendizado pela frente. Mas ela já tem esse poder da oratória. Ela, como ela mesma disse ali, citando Cora Coralina, ela tem essa capacidade de tocar nos corações ao discursar. E isso tem muito valor na política. Então, está ali, recercada de políticos profissionais. Está ali o Valdemar Costa Neto, que é o tutor dela na política. É um político profissional. Tem sua trajetória na justiça também. Mas ninguém pode dizer que ele não é hábil na lida da política, no diálogo e na negociação. Então, ela, se for esperta, vai aprender o lado bom da política, o lado do diálogo, o lado da construção, o lado da negociação. E tentar se construir como uma possibilidade para 2026. Está muito claro isso. Está muito claro que ela é um nome bem factível para 2026. Vai dar muito trabalho. Mas é uma alternativa viável para a direita. E sem aquela retórica radical e ataques pessoais e ofensas que caracterizou a gestão do Jair Bolsonaro. Então, me parece que tem uma trajetória importante pela frente. E, obviamente, cabe a nós fazer o nosso acompanhamento disso e os desdobramentos. Você, Mota? É muito bom ouvir pessoas falando a respeito de direitos, de solidariedade e liberdade, quando são pessoas que realmente valorizaram esses conceitos com as suas ações. Agora, eu acho que o mais interessante é ver que o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. Muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, que têm acontecido nos Estados Unidos recentemente, têm se repetido no Brasil algum tempo depois. Nesse momento, há um promotor distrital de Manhattan que está tentando, de todas as formas, prender o presidente Trump, o ex-presidente Donald Trump. Esse promotor, o promotor de justiça, nesse caso, nos Estados Unidos, é um cargo eletivo. E esse promotor foi eleito pelo Partido Democrata e tem um passado de ativista de esquerda radical. O motivo que ele está alegando para uma investigação, que ele já faz há algum tempo contra o presidente Trump, foi um pagamento que o Trump teria feito a uma atriz, que, segundo vários juristas, não representa nada de ilegal. Agora, esse promotor está forçando uma barra, tentando buscar um ângulo que vincule esse pagamento, de alguma forma, à campanha eleitoral, o que poderia tornar esse pagamento um crime. Essa seria a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos seria processado, ou talvez condenado, por um crime. É um caso que tem potencial totalmente explosivo nos Estados Unidos, né? Matar, como se Bill Clinton nunca tivesse feito uma coisa dessas, né? Pois é, tem crianças assistindo o programa, Pai Renato, então eu vou deixar para outro dia essa discussão do caso do Clinton. Mas, Clinton e vários outros, né? Mas, eu acho interessante só fazer essa observação, porque o próprio Wall Street Journal publicou um edital no domingo dizendo que essa acusação não tinha nenhum fundamento e dizendo que a manchete apropriada para esse caso seria promotor de Manhattan lança a campanha de reeleição do Trump para 2024. E, como eu disse, como tudo o que acontece nos Estados Unidos tem estranhamente se repetido de forma quase idêntica no Brasil, algum tempo depois, vale a pena a gente prestar atenção no que vai acontecer lá. Olha, vou só abrir um parênteses aqui, a gente já volta a esse nosso debate. Uma imagem curiosa de agora à noite que acaba de chegar. O som enviado pela nossa equipe de reportagem em Brasília. Um carro caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto. São imagens feitas pelas nossas equipes em Brasília. Um registro de agora à noite. Um carro no Palácio do Planalto, no espelho d'água do Palácio do Planalto. A gente não tem mais informações ainda sobre as causas desse incidente. Assim que tivermos, a gente traz para você aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Agora, José Maria Trindade, retomando o nosso debate aqui sobre esse discurso de hoje, do ex-presidente Bolsonaro. A gente vê ali o presidente bastante ressentido, né? Sobre essa impossibilidade dele de estar aqui no Brasil, né? Talvez numa, queria saber de você a sua interpretação, numa referência à situação jurídica dele. É esse o empecilho? Porque o presidente se ressentiu ou lamentou que ele não pudesse estar presente aqui na cerimônia de posse da esposa como presidente do PL Mulher. É uma referência a esses problemas jurídicos dele? A essa ofensiva de que ele tem sido alvo? Foi isso, Zé? Olha, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro está exilado nos Estados Unidos. Ele se impôs este exílio inicialmente para deixar à vontade o presidente Lula, que assumiu, né? E ele votaria, segundo vários amigos dele me informaram, logo depois. Ele não está isolado. Muitos vão visitá-lo, recentemente o Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, esteve lá com ele, andou com ele pelos Estados Unidos e me relata, sim, a popularidade de Jair Bolsonaro, inclusive nos Estados Unidos. O Mota tem toda a razão quando diz que existe uma ligação que ninguém entende aí do que acontece nos Estados Unidos. logo aqui acontece, é claro, vamos aguardar aí, vamos respeitar as devidas proporções entre Estados Unidos da América do Norte e o Brasil. Mas eu me lembro, no Salão Verde, o deputado Jair Messias Bolsonaro me disse, olha, Zé Maria, o que acontece lá geralmente replica aqui. Essa vitória de Donald Trump vai me beneficiar. Ajuda aqui na campanha. E não deu outra, ele foi eleito. E, da mesma forma, há uma perseguição, um cerco. O cerco a Donald Trump foi igual o cerco a Jair Bolsonaro, aqui presidente da República. Um cerco na opinião pública, traduzindo Bolsonaro como um megalômano, uma pessoa que detestava mulheres, que odiava gays, mandava matar gays, e um genocida. E isso foi retratado, inclusive, no exterior, sobre o presidente do Brasil. E, no momento, o que há é uma insegurança jurídica. Quando me perguntam, e já houve essa pergunta, inclusive, aqui, nos Pingos Nuzis, sobre a possível prisão. Aí, eu prefiro dizer pela racionalidade. Pela racionalidade, pelas leis vigentes, inclusive, com as mudanças recentes, onde ninguém votou em lugar nenhum, que apareceram nessas mudanças na lei, na Constituição. Então, não, ele não será preso, e não seria. E entendo até que, em ele estando aqui no Brasil ou fora do Brasil, juridicamente não muda nada. Absolutamente nada. A investigação continua. E o cerco continua. Eu ouvi hoje o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, dando uma declaração que me assustou. E criando, no Ministério da Justiça, uma espécie de delegacia para investigar tudo que aconteceu nos governos anteriores. No governo, Jair Bolsonaro. Valeu, Zé. E olha, é justamente sobre a ex-primeira dama Michele, a nossa enquete de hoje, que continua no ar. Vamos trazer aqui mais uma vez. A pergunta hoje é, você acha que Michele Bolsonaro deve ser candidata nas eleições de 2026? Sim ou não? Por enquanto, 64,83% disseram que sim, 35,17% que não. Até agora, 600 votos, você pode continuar participando no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br ou no Twitter, é o arroba Jovem Pan News. Tiago Pavinato, e o que achou, Pavi, dessa reaparição de Bolsonaro, do discurso da Michele? Eu vou arriscar palpite aqui também, tá? Aliás, a Michele Bolsonaro tá linda, né? A gente tem que registrar isso. Sim. Uma coisa de louco. Bolsonaro e Lula choraram, né? Nós temos aí os nossos líderes chorões. Pelo menos, pelo menos, o genocida fascista do Bolsonaro não disse que quer se vingar de ninguém e que nem quer feder ninguém. Já o amoroso democrata Lula, ele, este, quer fazer vingança. Portanto, se for pra aplaudir algum choro, eu tenho que admitir que o choro a ser aplaudido é do Jair Bolsonaro. Porque o choro de Lula é um choro de ódio. É um choro de ódio. Apesar de que, toda vez que ele chora, e ele tem chorado em todos os discursos, ele pega um papel e não nunca viu uma lágrima no olho. Não dá pra se ver lágrima. Ele sempre tem um lenço à mão. Ele sempre tem um guardanapo, alguma coisa pra ele espremer entre os olhos. É incrível. Todas as oportunidades que a voz de Lula embarga, tem sempre um lenço, um papel, um guardanapo à mão. Enfim, Michele Bolsonaro pode ser candidata. Eu acho que Michele Bolsonaro será candidata. Por quê? Agora o meu palpite. Tarcísio vai ser um bom governador, vai ser reeleito. Zema já tá reeleito. É muito provável que, a depender do andar da carruagem, ele seja candidato ou saia para o Senado por Minas Gerais. Até porque o próximo pleito são duas vagas pro Senado cada estado. Quanto ao Bolsonaro, havia, até pouco tempo atrás, o risco dele ser preso nesta questão do oito de janeiro. Por quê? Porque não havia regra que se aplicasse no país. Qualquer coisa que se fizesse era tida como algo a favor da democracia. Eu, no lugar de Bolsonaro, falei que não voltaria pro Brasil. Mas, sendo um líder, eu teria voltado. Não teria saído se eu fosse um líder herói. Mas, não sou eu. Mas, eu, pessoa física, líder, crítico, sujeito chato, medroso, não voltaria. Sairia porque não tem Estado Democrático direito. Agora, falar-se da investigação do oito de janeiro. Se não tem relatório ainda, me desculpe. Essa investigação expirou. Não pode se extrair nada dali juridicamente. Expirou. Expirou. Acabou o prazo. Se tem direito nesse país, se alguém quer dizer que aqui há uma democracia, expirou. Acabou. 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 Não existe inquérito titiolina. Mas, se algo vier dessa investigação, que já deveria ter acabado, isso aqui é totalitário. Que pelo direito acabou. Se alguém fosse falar que ele era o autor intelectual do oito de janeiro, por conjunto da obra, mais omissão, na não reprovação do ato. Isso também geraria um problema pro Lula, porque ele também é autor intelectual, por conjunto da obra, mais omissão, na sua reprovação, dos atos criminosos do MST. Que, como eu já falei aqui, tem o mesmo buquê de crimes dos atos do oito de janeiro. Pois bem. Se for pra falar, o Bolsonaro pode ser preso pela minuta do golpe. Isso também já cai por terra, porque o Lula também poderia ter sido preso, se, aliás, porque o seu ministro Flávio Dino recebeu uma minuta de golpe no Complexo da Maré. Agora, caso das joias. Pode-se dizer que o Lula também tem uma parte do acervo que não foi devolvida, mas é nesse caso das joias que mora a complicação para o Jair Bolsonaro. Juridicamente, no Estado Democrático de Direito Brasileiro, que eu acredito que voltará aos trilhos, assim que o pleno do STF passar a decidir os casos que já foram denunciados do oito de setembro, tenho convicção, o único caso que vai complicar Jair Bolsonaro não é nenhum desses, vai ser o descaminho da joia. O que que é o descaminho? Entrar na alfândega sem declarar. Era da presidência? Era do presidente? Era da primeira dama? Não importa. Tinha que declarar. Tava na mochila. Tentativa de descaminho. Foi pego na alfândega. Depois tentou tirar. Bolsonaro vai preso por isso? Não, não vai. Mas se ele for condenado em segunda instância, ele se torna inelegível. Juridicamente, portanto, esse é o cenário. Onde é provável que Michele Bolsonaro seja candidato a presidente em dois mil e vinte e seis. Eu queria um palpite seu também, Cláudio Dantas, sobre especialmente a volta de Bolsonaro. A gente está chegando àquela data que tinha sido citada por ele próprio, naquele encontro com empresários em Orlando. O ex-presidente disse que voltaria ao Brasil dia vinte e nove de março. Já é quarta-feira da semana que vem. E aí o próprio Bolsonaro tinha dito que faltando uma semana ele reavaliaria, falaria com os contatos dele aqui no Brasil. Algo assim, não estou reproduzindo exatamente as palavras, mas o ex-presidente disse isso. Que faltando uma semana daria uma olhada na situação. A gente já está entrando, então, nessa semana aí de reavaliação. Qual o seu palpite, Dantas? Você acha que essa data vai ser cumprida? Essa previsão vai ser cumprida? Semana que vem Bolsonaro volta ao Brasil ou não? Palpite ou informação? Vamos lá. Informação é melhor ainda. Boa. Primeiro a informação, Brown. Já por ação fresquinha. Ele avisou a esses interlocutores que volta no dia dois de abril. Que a data possível da volta é o dia dois de abril. Aí, beleza, isso é informação. Palpite meu, não volta. Não volta pelos mesmos motivos que ainda não voltou. As condições de temperatura e pressão permanecem as mesmas. E é preciso aguardar o desgaste do próprio governo Lula. Porque se o Bolsonaro volta agora, e aí olhando do ponto de vista da estratégia política, ele se torna um saco de pancadas da esquerda, que agora está acuada. Você tem um governo com quase cem dias, vai completar cem dias no dia dez de abril, que nada entregou. Enquanto isso, a economia está se desfazendo aos olhos de todos. A inflação está subindo, o desemprego está aumentando. E não há por que criar algo que distraia o público disso. Na verdade, se o Bolsonaro voltar, ele estará fazendo, voltar agora, ele estará fazendo um belo serviço, um favorzaço ao Lula. Porque eles vão conseguir transferir a atenção do debate público, da imprensa, para o seu retorno. Então vai todo mundo começar a falar de Bolsonaro novamente, vai todo mundo começar a falar dos processos. E vão esquecer, vão tirar aí da pauta nacional aquilo que realmente importa, que é a pauta econômica. A incompetência do governo é flagrante. Ninguém sabe para onde vai. Toda vez que eu converso aqui com assessores, com ministros e com senadores e deputados, está todo mundo sem saber o que exatamente o governo quer. Então, é preciso esperar. Bolsonaro, espere, assista aí de camarote o governo do Lula se desfazer. Quando vier o impeachment, aí ele volta para empolgar a turma do PL e dos seus parceiros. Alckmin está só esperando o momento. Esse momento talvez não esteja tão longe.